Tem uma escada pra cada um aí fora. Podem escolher. O que é essa? Vem só comigo. Amarela. Aqui, João. O que é meu? A minha corda não é. A minha corda não é. Ah, tem que jogar as bolinhas lá dentro. Tem que jogar as bolinhas lá dentro. Meu lado melhor é esse. Ok. Quem é que tá na escada vermelha? Ah, não. Fala sério. É, a mama, né? Bom, agora é o seguinte. Todo mundo com as mãos aí em cima? Sim. Agora a brincadeira é a seguinte. Depois que eu disser já, e atenção, só depois que eu disser já, vocês terão 40 segundos pra tentar acertar o maior número de bolas dentro da garrafa aí embaixo. Entendido? E aí quando eu disser parou, parou mesmo. Porque se alguém continuar jogando depois dos 40 segundos, tá automaticamente desclassificado. Entendeu? Sim. Então agora é esperar eu dizer a palavra, atenção, já! Ai, não consigo nenhuma! Ai, não consigo nenhuma! Ai, merda! Meleca! Pô, ficou e saiu! A minha bateu e saiu, caralho! A minha tá ficando e saindo, como é que faz? A minha saiu, a minha saiu! Olha, a minha tem uma! Cinco, quatro, três, dois, dois, um, parou! Ah, bateu e saiu, viu? Parou, parou! Agora, calma, calma! Não acabou! Ai, Ju! Agora, começando pela escada, quem tá na escada branca é o Dragone, não é isso? Sim! Desce e conta, por favor, o número de bolinhas cor-de-laranja que estão dentro da sua garrafa! Nossa! Quatro! Quatro bolinhas laranjas, cor-de-laranja para Dragone. Volta ao seu lugar, por favor! Agora, do lado, tá a Ju, né? É! Ju, vai lá contar quantas bolinhas tem cor-de-laranja! É! Oito! Oito bolinhas cor-de-laranja? É! Pô, tava boa de mira, hein? Ô! Caramba! Não, fora as que caíram, que caram e saíram! Só! Vai você! Nenhuma, Bial! Nenhuma! Só vermelha! Tá bom! Cida? Cinco laranjas! Cinco laranjas! É! Tava boa, hein? Ok! A minha caiu, saiu tudo! Doradão, quantas? Sete laranjas! Sete laranjas? Só um pouquinho! É, sete! Sete laranjas! Seis ou não? Mama! Seis ou sete? Peraí, vamos checar! Seis ou sete? É seis, Dorado! É seis a sua, não? Sete! Sete! Vamos pela palavra do dourado! Ele tá mais próximo e a gente acredita na palavra dele! Mama! Quantas você encaçapou? Uma! Uma, Bial! Uma! Sensacional! Eu sou ótima! Que mira, hein? Tiagão, quantas você botou aí? Duas! Duas! Ok! A Juliana, além de ter encaçapado oito bolinhas laranja, cor de laranja, ela subiu na escada roxa, que ainda dava mais quatro pontos pra quem subisse nela. A nova líder é a Ju! A Juliana, além de ter encaçapado oito bolinhas laranja, ela subiu na escada roxa, 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 ela subiu na esc